Olá pessoal, senta um dedo no like e ative as notificações, Rodrigo Marcelo por aqui Falando sobre o concurso nacional unificado edital 2024 Então senta um dedo no like e ative as notificações, chega mais Gente, então começam aí as inscrições para esse grande concurso que recomendo a todos Muitos se tem perguntado, ah, estou inscrito no concurso A, concurso B Gente, eu, Rodrigo Marcelo, se eu estivesse nessa mesma situação, eu faria tudo Eu sempre fiz tudo pessoal, eu olhava para o concurso e chegava oportunidade Chegava assim, ó, vou estudar para esse, mas vou fazer o outro também Sempre pensei assim pessoal, deu muito certo comigo Outros falaram, mas para você, não é aquilo, pessoal, aí é contigo Depois só não se arrependa, beleza? Então são aí, tem uns blocos, bloco 1 a 8 E tem oportunidade também para nível médio, que é o bloco 8 Os demais são blocos ali focados para nível superior Aí você tem que verificar se atende os requisitos, se você pode fazer As inscrições pessoal, atenção quanto ao período, período limitado E a taxa de inscrição varia de 60 a 90 reais São aí mais de 6 mil vagas, por isso que eu recomendo fazer Já, já, pessoal, esse concurso teve nem provas ainda aplicadas E o MGI já está começando a ventilar sobre a segunda edição Vamos esperar essa primeira edição, tudo vai ocorrer bem E vai começar logo as movimentações com mais intensidade Sobre a segunda edição do CNU A depender do salário, pessoal Pode chegar aí a mais de 23 mil Olha o top Top demais, né? Então você vai ter que acessar o site da página oficial do concurso unificado Você tem que ter conta no gov.br Você tem que ter a conta no gov.br Bem fácil, bem simples Para você efetivar a sua inscrição O pessoal que faz ENEM não vai ter muita dificuldade Quanto a essa questão aí do gov.br Porque o pessoal que faz ENEM tem conta ali no gov.br Então já está familiarizado E aqui, né? A questão do nível Lá tem nível ouro, prata e bronze Recomendo você ter pelo menos o segundo nível Já ajuda ouro O ouro já Você tem que ter outros requisitos Para atingir o ouro Mas é fácil, é difícil não Por quê? Porque quanto maior o seu nível ali Você não paga nada não, tá gente? Você tem mais recursos liberados Então fica mais fácil Você tem que autenticar a conta O candidato Você vai ser aí Você como candidato vai ser redirecionado Para o sistema de inscrição Da CES de Gran Rio Que é a banca organizadora Então você que vai fazer Principalmente para nível médio Temos aí até Materials focados Para a banca CES de Gran Rio Vou deixar o link na descrição desse vídeo Assim como O preparatório para o CNU Você tem que Ter uma preparação de alto nível Para esse concurso Eu falo assim Faça todos os concursos Mas você tem que ter intensidade aí Na sua preparação Para você conseguir passar Nesse concurso aí, tá gente? Ó, ao se inscrever O candidato deverá seguir O ranking de preferência Sendo o primeiro passo A escolha do bloco temático E em seguida escolher os cargos E especialidades Depois indicar a ordem de preferência Entre os cargos E por fim ordenar a preferência Das especialidades Top demais, pessoal Tá top demais Aí, ó O ranking escolheu o bloco temático Escolheu os cargos Ordenar a preferência Entre os cargos E ordenar a preferência Das especialidades A questão dos blocos Aí você, pessoal Tem que ver lá Qual é o bloco A atendida de superiores Tem que ver qual é o bloco Que atenda aí Os seus requisitos Porque é bom E aí, nesse caso É legal você Dar uma olhada no edital Conforme já falado Bloco de 1 a 8 Mas é isso, tá gente? Fico por aqui Até o próximo vídeo Deixa seu like Nos comentários Espero ter te ajudado Eu fui Tchau